Aleluia! Vale a pena adorar para esse Jesus. Eu quero agradecer a minha família, na pessoa, no meu esposo, que sempre acreditou no meu mistério. Desde quando nós namorávamos, pra você que namora, escuta essa. Não se assusta, mas escuta. Quando a gente namorava no Sinarim, eu te amo. Mas existe uma coisa que é mais forte do que o meu amor por ti. É o meu amor por Jesus. E se eu tiver que escolher entre você e Jesus, tu sabe qual vai ser minha escolha? Ele disse, não, eu também escolho Deus. Fique tranquila. E desde aquele dia, desde aquele dia, nós abraçamos essa causa, casamos na presença de Deus, e de lá pra cá o Nalim tem sido uma bênção na minha vida. Quero agradecer a Ele por isso. Quero agradecer a minha mãe, que é do estar, que sempre me acompanhou quando nós estávamos em casa ainda, sempre esteve conosco. foi a hora que passou muito tempo com a gente, nas doenças, nos problemas, nas dificuldades. E eu quero agradecer a Deus pela vida dela, minha família, todos, minha irmã, meu pai, que não pôde estar aqui, a todos, aos irmãos, que tem muitos irmãos aqui que eu sei que oraram por a gente. Muito obrigada. Amigos que aqui estão, cantores, e eu quero dizer aos irmãos, pra vocês dar uma olhadinha lá pra trás, olha aquele casal bonito que está lá, olha lá, coisa linda. São bonitos, né, irmãos? São muito lindos aqueles dois. Sabe por quê? Porque eles também cantam, eu tô na minha franceira. Mas quando eu disse pra ele, gente, eu queria que vocês vendessem meu CD lá, vocês vendem? Aí, Roberto e Línea, eu entendi que no reino de Deus não tem maior, menor, não tem quem vai fazer, quem vai deixar de fazer, se vai se apresentar ou se não vai. Tem aqui adoradores no Senhor. Quando eu disse, ela disse, quem é, estamos juntos, fica tranquilo, nós vamos vender o teu CD. Então, irmãos, eu quero te convidar, pra hora que você sair, você leve o CD pra sua casa, e você vai estar abençando a minha vida, a sua vida e a vida de quem você vai presentear. Então, que Deus abençoe a tua vida através da compra desse CD. Foi um CD que foi feito em lágrimas, choros, orações, e eu tenho certeza que alguma coisa ele vai fazer lá dentro da tua casa. Eu tenho certeza disso. Então, leve, leve, que Deus vai te abençoar. Vamos adorar ao Senhor? Um índice...